Oi, eu vou cantar uma música de Jesus Como Zaqueu, eu quero subir E o mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar uma atenção para mim Eu preciso da ti, Senhor Eu preciso da ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Trago tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Minha estima da santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a tua santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Te amo!